Nothing more for you Eu continuo aqui no Goiabeiras Shopping aqui em Cuiabá Ao lado da La Renovence, mostra a La Renovence lá a Páscoa O meu amigo Jansen, que é o ponto de coleta de ingressos Que vai ser trocado por alimento, 2 kg de alimentos não perecidos Para o Chapada Fashion, 4ª edição, realizada por nosso querido amigo e parceiro Edson Guilherme Representando a cidade de Chapada de Guimarães, está aqui a nossa querida 1ª Dama A Dona Elia Melo, que veio aqui representando o prefeito e toda a comitiva da Prefeitura de Chapada Prestigiar esse grande evento, esse lugar maravilhoso Acho que foi uma boa sacada, Dona Elia, para pessoas que moram em Cuiabá E aqui próximo, Vazia Grande, São Antônio Fazer a troca de ingressos aqui, ao invés de ir lá em Chapada Vem aqui no Goiabeiras Shopping, traz 2 kg de alimento não perecido E pega o seu ingresso para assistir Chapada Festa Que vai ser maravilhoso este ano, obrigado pela entrevista Sim, é um evento muito importante, já está na 4ª edição E cada ano vai crescendo, e esse ano a procura tem sido grande E é um evento que une moda e solidariedade Isso é muito importante para a nossa comunidade Porque é um evento que movimenta a economia, movimenta para as lojistas E dá oportunidade para a nossa população participar do desfile São pessoas da Chapada que participam do desfile Então isso é muito interessante E foi muito interessante ter esse ponto aqui de troca Do ingresso pelos alimentos, que a pessoa já vai com o seu ingresso E depois a gente pega os alimentos E 30% desses alimentos nós entregaremos para o hospital de câncer Um hospital muito importante Aqui de Cuiabá De Cuiabá, que atende o estado inteiro E precisa da contribuição de toda a população E 70% nós vamos distribuir para as pessoas da nossa comunidade Jansi, tem o que é lá do Jansi, também do Valdec Curvo Que também está na produção desse Chapada Festa O Valdec, para quem não conhece, é um grande produtor de moda Um grande coreógrafo também O Edson acabou de fazer um mini desfile E vocês virem o mini desfile do meu amigo Valdec Vai cair de costas, e é muito melhor que o Edson, né? Mas eu vou falar com você também sobre isso, meu amigo Valdec Jansi, que bacana agora essa quarta edição E você está realmente empenhado também junto nesse apoio Na produção desse evento aí É, isso mesmo, é igual eu falo Para mim é muita felicidade poder ser chamado para estar no programa Um evento tão grande como esse Que a gente sabe que é um evento de moda E talvez um dos mais importantes Não, na verdade é o mais importante da região centro-oeste Hoje em dia o pessoal faz muito pouco desfile de moda O desfile de moda hoje em dia não está tão empolgante Como era antes, né? Porque tem uma estrutura, tem um cenário e tal E esse, realmente, como você falou É o maior que tem em Mato Grosso É o maior E eu admiro muito o trabalho do Edson Guernherme Há muitos anos por ele estar fazendo isso Eu sempre vejo a parte que ele faz Que ele ajuda as pessoas Então ele voltou Esse trabalho dele foi totalmente voltado Para ajudar as pessoas Então você sabe que ali Quando você entrar Você tem que levar dois quilos de alimentos não perecíveis Para cada convite E você pode estar trocando aqui E hoje é aqui que a gente está fazendo Essa inauguração desse local Desse ponto de troca Desse ponto de coleta Você já tem essas informações para vocês Verdade E o Valdeck Desde a época O Valdeck parou um pouco de trabalhar nessa área Mas agora está voltando Mas desde antes Quando o Valdeck era um cara Craque nisso Fazia alto estilo de moda Era um cara muito bem conceituado E continua até hoje Você é aquele cara de bastidores, né Valdeck? Poucas pessoas te veem trabalhando Mas você rala muito, meu amigo Justamente As pessoas não sabem o que é Você sabe Você sabe como é E agora nós estamos resgatando o show Por isso que este ano é chapada show Você lembra dos desfiles de produção de cabeça Coreografia, né? Então isso está resgatando E aí como eu conheço o Edson A Edson a muitos carnavais E ele também Que não é jovem essa figura Sou mais ou menos Então a gente veio para somar Com tudo que a gente já fez na carreira, né? Porque a gente trabalha no bastidores Que é a nossa formação, né? Então a gente tem que fazer o espetáculo acontecer, né? E a entrada é isso mesmo, né? Dois quilos de alimento não perecido A troca de ingresso vai ser aqui no Goiabeira Shopping Center É isso aí A gente está dando pontapé aqui no Goiabeira Shopping Center No primeiro piso Ao lado aqui da Lá Renovencio Do Dr. Jansen Que é parceiro do projeto Onde você vem aqui nessa loja Tão bacana Que foi montado Com muito amor E com muito respeito A todos vocês Me trazendo dois quilos de alimento não perecido Você adquira o convite Existe um cronograma aqui Você vê o dia que você quer E você sobe para a Chapada Com muita, com muita vontade Com muito coração aberto Com coração do bem E vamos fazer o bem lá em Chapada Porque a Chapada precisa O hospital do câncer precisa Sabe por quê? Esse alimento vai virar sacolões E esse sacolão nós vamos distribuir Para a sociedade de Chapada Para as famílias não tão favorecidas E para o hospital do câncer Então, João Eu acho que é uma forma Da gente se ajudar Eu, o João Todos nós vamos se dando a mão E a gente consegue fazer com que Demos mais dignidade Para as pessoas que precisam Em Chapada e hospital do câncer Não tão quanto essa magnitude Que foi lá no Rio Grande do Sul Realmente lá foi uma coisa surreal As pessoas ainda estão passando Por dificuldades, sofrendo Mais Chapada Em menos proporção Pelo fato do acesso Portão Uniféu Estar sendo um pouco mais difícil As pessoas estão chegando Menos em Chapada Chapada está tendo menos turista Então tem muita gente lá também Que está sem emprego, né Edson? Com certeza Que está em situação difícil E esse evento, Chapada Fecha Vem de encontro com essa necessidade E dá esse alimento Para ter sobrenome a dignidade Eu acho que esse projeto Fomenta muito, João A cidade, né? Acho que a cadeia produtiva ali De empresários A rede de hoteleiras Restaurantes, né? Salões de cabeleireiros Então eu acho que isso vai dar Um upgrade na cidade Então, para mim Eu fico muito enfadecido De poder colaborar Com a cidade de Chapada No momento que a 251 Está passando uma transição Meia complicada Mas isso não é tudo, galera O Paris Siga É 10 minutinhos 15 Você está na cidade Mais bem vista Do estado de Mato Grosso Com uma cultura Com turismo lindo Com as pessoas Precisando que você Volte para a Chapada Que você não deixe De ir para a Chapada Que você abrace a Chapada Então eu acho que Chapada I love you A gente tem que fazer isso acontecer De uma forma muito unida Mato Grosso Unido Jamais será vencido Então vamos se unir Vamos a Chapada Vamos mostrar Que o povo Mato Grossense É um povo caloroso É um povo do amor É um povo do bem E fazer o bem para as pessoas Faz muito bem para todos Mato Grosso Mato Grosso For you.